O senhor teria intenções de concorrer a prefeito? Essa experiência, essa vivência que eu tenho no legislativo, nesses mandatos até aqui, eles me habilitam, né, pelo conhecimento, pela vivência, pelas experiências, que eu esteja, assim, em condições de concorrer como um pré-candidato dentro do PDT. É possível coligar o PDT e o PP para um projeto por DAPS? Por que não? Os dois partidos, PP, PDT, PDT e PP, podemos trazer o MDB, podemos trazer todos os outros partidos que estejam dispostos a assentar em torno de uma ideia, que é um projeto para DAPS. O governo Bolsonaro, nesses 200 dias, ele tem protagonizado mais discussões, mais debates negativos e uma perda de tempo e uma descapitalização política muito grande. O senhor é só? 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 E aí? E aí, Tiago? Tudo jóia? Tudo preparado? Uma entrevista do longo, que é de uma hora? É uma sensação, né, Tiago? Eu tenho vontade. Obrigado. Eu tenho personagem de TAPS. Eu tenho personagem de TAPS. Ele foi cotado a ser prefeito em TAPS em uma eleição. Vereador com muitos votos e com muito prestígio social, naquele momento e naquela oportunidade, abriu mão, colocando um candidato a vereador que tinha o nome na época de Silvio Rafael. Esse vereador virou prefeito e virou prefeito reeleito. Uma decisão que mudou o rumo e o cenário político da história de TAPS. O personagem de hoje atualmente é vereador da cidade. Leonardo Petri, personagem do PDT. A família Petri muito querida, muito agraciada pelos tapenses aqui em TAPS. E hoje nós vamos receber aqui no nosso programa Leonardo Petri, personagem de TAPS. Leonardo Petri, vereador, vereador do PDT. A primeira pergunta que eu te faço é sobre um assunto citado pelo prefeito Silvio Rafael no nosso primeiro programa. O prefeito Silvio Rafael afirma que na primeira eleição, onde ele foi candidato a prefeito e se elegeu, em cima do Garcês, ele afirma que o candidato natural do partido, daquela oportunidade, era você, você, Leonardo Petri. O que de fato aconteceu, Leonardo, para que você abrisse mão e fosse novamente a vereador, abrindo espaço para o Silvio? O que de fato aconteceu naquela época? Por que o Leonardo Petri, que vem com nome tão forte, não foi candidato a prefeito naquela eleição? Saudando aos colegas e amigos aqui, o Tiago Fernandes, o Luciano, o Ativo, o Alter, aos que nos acompanham pela Lagoa TV, eu quero dizer que, inicialmente, de que essas iniciativas desse quilate da Lagoa TV, com a sua equipe, que tem uma influência significativa na região e muito importante para o município de Itapos, trazendo fatos relevantes, noticiando o dia a dia da comunidade e da região, devem ser enaltecidos, devem ser muito prestigiados por todos nós. Com relação aos episódios passados, onde, de fato, eu assumi a minha primeira vereança em 2005, quando o prefeito Silvio Tejada também e o PDT teve a sua primeira participação na administração do Executivo, eu no Legislativo, na condição de líder de governo, apoiado pela minha família e por todos aqueles que votaram e confiaram em mim, eu fui construindo ao longo daquele mandato pelas minhas iniciativas e participações. Eu sempre fui uma pessoa que tive uma participação nas questões do município, através da minha família, dentro da escola, em todos os segmentos, no sindicato rural, na lavoura, ou resícola, e tudo isso aí foi criando uma forma de que eu participasse naquele mandato na Câmara. Nós tínhamos aí uma oposição muito feroz, muito forte, às vezes exagerada. Era um momento de transição, de cultura, de administração. Nós tínhamos sempre o MDB, ou a Arena, ou o PP, ou o PDS, e o Silvio Tejada sumiu. Eu fui líder de governo naquele mandato e, de fato, fui construindo, dentro daquilo que eu participei, dentro daquilo que foi feito, um nome para concorrer na próxima eleição, na sucessão do Silvio Tejada. Episódios, que são questões pessoais, que foram, de uma certa forma, explorados, e isso aí fez com que a minha candidatura fosse reanalisada. Nós fomos a Porto Alegre, encomendamos uma pesquisa, e os dois nomes apresentados, além do meu, o segundo, o Silvio Rafael, que daí, então, já tinha tido um primeiro mandato como vereador, e também ele se colocou em condições de participar dessa pesquisa pela sua representatividade. Bom, aquela pesquisa, e eu tenho essa pesquisa, eu posso mostrar essa pesquisa, eu, o seu Ernie, o Silvio Tejada e o Silvio Rafael, fomos lá buscá-la. E lá apareceu alguns fatos de que o Silvio Rafael e eu teríamos os dois a mesma condição. Naquela pesquisa, com metodologia científica, com critérios aplicados de pesquisa ampla e com amostragens, ali ficou demonstrado que o meu nome, ele tinha um perfil na visão do eleitor como mais executivo do que legislativo. Isso aí, por si só, me credenciava. Mais uma vez, eu quero dizer que essa pesquisa, eu tenho ela e posso demonstrá-la se for necessário. Bom, internamente no partido, houve uma movimentação para que eu destituísse como candidato, como pré-candidato. Abrisse mão. Abrisse mão daquela minha pré-candidatura. Eu não fiz isso. Eu levei até o dia da convenção. E com o comitante paralelo a isso aí, eu e o prefeito, eu e o Silvinho, na época vereador, eu chamei ele para várias conversas e sempre perguntei para ele se ele iria concorrer. Ele sempre me disse que não, que não iria concorrer. No dia, na tarde, no final da tarde anterior, no dia da convenção, da pré-convenção e depois na convenção, eu botei ele dentro da minha caminhonete e nós fomos no lugar aí, bem tranquilo, conversamos. E eu perguntei para ele pela última e derradeira vez se ele iria manter a candidatura dele. Ele disse, não, se tu for, eu não vou. E depois, na hora ali da convenção, as coisas não foram assim, elas não aconteceram dessa forma. E daí, então, no último momento, em prol do partido, em prol da construção do projeto do PDT no município de Itapes, em prol de todos os feitos anteriores que foram feitos pelas duas administrações do Silvio Tejada, eu resolvi dar esse passo atrás, concorri a vereador, me reelegi e no outro dia de manhã, eu já estava nas ruas fazendo a campanha para o Silvio e o Rafael. Então, esses fatos, eles passaram por uma pesquisa, passaram por uma posição do Silvinho, de várias conversas, minha e dele, que ele tem na memória dele, assim como eu tenho na minha, e no dia da convenção, também nós conversamos. Depois, no ato da convenção, no momento da convenção, houveram, assim, tratativas, e eu, em prol, na construção, no benefício, na continuidade, no crescimento, na consolidação de um projeto, eu tive a hombridade, tive a lucidez de dar esse passo, me destituir como pré-candidato, me candidatando a vereador e ele a prefeito, e elegemos a prefeitura, eu continuo sendo muito participativo dentro do PDT, na política do município, e tenho a minha consciência muito tranquila de que esses fatos que alegam terem sido os motivadores, eles não conferem. O que existe é uma pesquisa, e eu, pela construção, pelo propósito de continuar trazendo para a TAPS essa consolidação de um projeto, das melhorias das condições de vida dos tapenses através dos governos do PDT, eu dei esse passo atrás, e o Silvinho foi o prefeito eleito, foi reeleito, e eu sempre participei e apoiei, e tive grandes expectativas, todas elas atendidas por parte do Executivo. Muito bem, Voltaire Santos, direto de Porto Alegre, vamos à próxima pergunta. Estamos ouvindo hoje Leonardo Petri, aqui no programa Personagens de TAPS, vereador Leonardo Petri, e é muito interessante receber a presença deles. Na primeira pergunta, o Leonardo nos respondeu o que de fato levou a ele naquela oportunidade de não concorrer a prefeito. E a segunda pergunta ainda envolve eleições. Leonardo, você é muito forte no partido, senhor, realmente tem um protagonismo social, um protagonismo de articulação muito forte. Eu queria que o senhor respondesse, então, nessa segunda pergunta, se o senhor teria intenções de concorrer a prefeito, se assim o partido entendesse, se houvesse essa articulação, se houvesse esta construção, o Leonardo Petri estaria pronto a se doar pelos próximos quatro anos em TAPS, como candidato a prefeito nas eleições de 2020? Voltaire, as ambições, elas não devem ser pessoais. O querer, ele não deve ser o pessoal, por querer estar aí em evidência, no nome e concorrendo e desafiando outros partidos e fazendo essa competição que é a eleitoral. Eu, como te disse, eu desde 2005 participo da vida legislativa do município. Anterior a isso, eu sempre tive uma participação no sindicato rural, tive uma participação nas escolas, no colégio Patrício, junto com meus filhos, e por natureza eu sou participativo. Essa experiência, essa vivência que eu tenho no legislativo, nesses mandatos até aqui, eles me habilitam, né, pelo conhecimento, pela vivência, pelas experiências, que eu esteja, assim, em condições de concorrer como um pré-candidato dentro do PDT. Mas, retornando à minha primeira fala, em que as ambições pessoais, elas não devem ser as primordiais, eu entendo que o município de TAPS, ele deva sentar em torno de um projeto para TAPS, de curtíssimo, de curto, de médio, de longo e longuíssimo prazo. E, cada vez mais, o protagonismo, ele deixa de ser partidário, e sim o pessoal. Então, eu, objetivamente te respondendo, eu me coloco, sim, à disposição, dentro desse cenário que está se abrindo aí, como um pré-candidato dentro do PDT, que é o partido que eu estou filiado desde 1982 ou 83. como um pré-candidato, e me sinto, em condições, pelo conhecimento e pela experiência, de levar à frente do executivo, assessorado, juntamente com pessoas experientes e com conhecimento de causa, inclusive outros partidos, indistintamente, outros nomes, outros quadros de partidos que estão aí tão bem servidos também, para que nós possamos desenvolver um projeto para o município de TAPS. Para que nós tenhamos, de uma vez por todas, esse passo à frente, superar uma etapa que é tão desgastante, que é tão onerosa, que é tanta perda de tempo, muitas vezes, de uma disputa eleitoral, e nós termos aí, talvez, se não um consenso, mas um grupo de pessoas que tenham o propósito de formar esse grande projeto, que é para o desenvolvimento, para o crescimento, para que TAPS, de uma vez por todas, levado pelo histórico até aqui, consiga alçar novos voos no desenvolvimento social, no desenvolvimento econômico, nas nossas vocações, a exemplo daquilo que é tão dito e tão falado há décadas e décadas e décadas, que é o turismo. Se nós temos uma consolidação do setor primário, onde TAPS é protagonista, incentivar essa iniciativa, mantermos tudo aquilo que nós possamos manter, e abrirmos definitivamente uma lava-frente, que é o turismo, que é também uma vocação enorme, e nós somos detentores, não só da proximidade geográfica, com os grandes centros, mas também com essa lagoa, e com todo esse clima de informalidade que o turismo hoje requer. Se tu me perguntares, e eu aqui talvez eu me antecipe, dizendo de quem será a iniciativa, eu acho que deve ser uma iniciativa que deve ser protagonizada pela iniciativa privada. Hoje nós temos as parcerias públicas e privadas, nós temos a participação das prefeituras, mas não como sendo a protagonista. Nós temos que buscarmos hoje, na iniciativa privada, investidores, pessoas que trabalham com turismo, pessoas que conhecem o turismo, e aqui dentro de TAPES nós temos esse desenvolvimento em parceria com a comunidade, e com empresas, e com pessoas especializadas do turismo. Mas efetivamente, esse protagonismo, ele parte da população e dos seus empreendedores. Com você, Voltaire. Leonardo Petri, aqui no programa Personagens de TAPES, e eu, Voltaire Santos, direto de Porto Alegre, nessa conexão Porto Alegre-TAPES. Nova tecnologia, né? Nós estamos em todos os locais aqui com a Lagoa TV. Leonardo Petri, tanto o Marcos Vinícius e o Vieira de Almeida, quando foram entrevistados neste mesmo programa, como o Fabiano Dumer, falaram de uma possível costura, uma possível coligação, entre o Progressistas, o PP, e o PDT, que está há 16 anos como protagonista, com os seus prefeitos, Silvio Tejada e Silvio Rafael como prefeitos. O que o senhor tem a dizer sobre essa possível coligação? Inclusive, o senhor é um dos idealizadores. Falou lá atrás, uma das discussões na Câmara de Vereadores, sobre isto. O que o senhor tem a dizer? É possível coligar o PDT e o PP por um projeto Portapes? Não, de fato, Voltaire, como tu bem dissesse, essa iniciativa, ela se deu, na minha pessoa, numa conversa dentro da Câmara de Vereadores, com o Fabiano Dumer, com quem eu tenho uma excelente relação, uma pessoa de extrema confiança, em quem eu confio muito, no então presidente, e hoje ainda presidente do Partido Progressistas, o Marcos Rigolo, e com a Rosane Pinzão Garcia, que é uma vereadora atuante, e tem um histórico dentro do serviço prestado dentro da prefeitura, e hoje está também representado na Câmara de Vereadores. E lá nós discutimos o Código Tributário Municipal, que foi um projeto que demandou, três ou quatro meses de estudo, de análise e de aprendizado daquilo que estava sendo proposto, e no momento que nós estávamos sozinhos ali, eu puxei o assunto. Por quê? Porque eu percebo que nesse mandato que se iniciou em 2016, nós subimos a régua do debate dentro da Câmara de Vereadores. E isso aí eu tenho uma grande satisfação, porque em mandatos anteriores, era muito, muito debater assuntos, tu não encontrava a reciprocidade por parte dos demais vereadores opositores, que tinham uma postura radical de oposição. E hoje, nesse mandato, com o Fabiano, com a Rosane, com o Marcos Vigolo, nós temos um diálogo muito aberto, muito sincero, e principalmente construtivo, na busca das soluções das questões que são levadas à Câmara de Vereadores, que é a sua incumbência. E em outros assuntos também que nós conversamos. E daí, então, eu comecei a maturar um desejo antigo meu de que nós tivéssemos aqui no município de Itapes aquela superação daquelas questões que são tão desgastantes e que não trazem praticamente nenhum resultado em termos práticos e de construção, e eu insisto com a construção, das questões que o município de Itapes precisa resolver. E por que não os dois partidos, PP, PDT, PDT e PP, podemos trazer o MDB, podemos trazer todos os outros partidos que estejam dispostos a assentar em torno de uma ideia que é um projeto para Itapes. E aqui, mais uma vez, o meu grifo e o meu destaque. Um projeto para Itapes. Essas questões de quem vai ser o prefeito, o vice-prefeito, como vai ser a composição das secretarias, como é que vai ser os CCs e os FGs, isso aí são questões secundárias, terciárias e até quartenárias, no meu entendimento. Agora, se um grupo de pessoas com a maturidade, com o propósito, com a destinação, com a obsessão de trazermos para Itapes novos momentos, outras circunstâncias, outros debates que sejam em prol efetivamente da comunidade de Itapes, esse crescimento, essa evolução, eu quero fazer parte. E por isso, lá em junho, julho do ano passado, junto com o Fabiano, com o Marcos e com a Rosane, eu comecei a aventar essa hipótese. Por parte deles também houve, assim, uma receptividade. O Fabiano aqui falou, o Marcos Vinícius aqui falou, o Silvinho também aqui falou. Então, eu acho que nós temos... o Juarez também aqui falou. Então, nós temos que ter essa junção com o propósito de discutir e sem a vaidade pessoal, sem aquele primeiro instinto da antiga política, da velha política, que é o protagonismo de ser o prefeito, de ter as secretarias e tal. Nós temos que sentar em torno de uma ideia, desenvolver, construir e levar à avaliação da população. Num segundo momento, quando houver aquela necessidade da definição de quem será o prefeito, de quem será o vice-prefeito, de qual partido e tal, daí nós, entendo eu, que o critério, a metodologia científica através de pesquisas, isso aí também vai demonstrar. Leonardo Petri, ele é o personagem de TAPES, hoje, nosso programa Personagem de TAPES, programa que tem atingido, olha, cada entrevistado, 5 mil pessoas de TAPES e região. A gente está muito satisfeito. Os parceiros comerciais também estão muito satisfeitos. Leonardo Petri, quero analisar contigo agora a questão justamente do cenário nacional. Índices econômicos revelam um desastre de Jair Bolsonaro quando o assunto é geração de emprego. Somente de jovens, nesse momento, nós temos 14 milhões de jovens que estão naquela fase nem-nem, nem estudam e nem trabalham. O que deu de errado no governo Bolsonaro, qual a avaliação que você faz sobre o presidente Bolsonaro eleito? Com relação à tua pergunta, Voltaire, Thiago, eu quero, assim, como premissa, dizer que não trago na minha resposta nenhuma questão partidária. Absolutamente, eu sou movido nas minhas respostas pelas questões partidárias. Dito isso, eu digo de que o governo Bolsonaro, nesses 200 dias, ele tem protagonizado mais discussões, mais debates negativos, e uma perda de tempo, e uma descapitalização política muito grande. Infelizmente, aqueles dias que são os mágicos, como se diz, início de governo, primeiro ano, ele está sendo perdido em questões muito menores. qual é a necessidade de nós trazermos a questão dos pardais nas rodovias federais, o tempo da CNH, a cadeirinha das crianças. Essas questões, elas desgastam o governo, elas trazem perda de capital político, e fazem com que a população fique frustrada. na relação com o Congresso Nacional. Ele, que atuou tanto tempo, que teve tanta experiência e tanta vida política dentro do Congresso Nacional, se esperava de que ele seria um grande articulador. Se não ele, pessoalmente, o Nix Lorenzoni, que também, que teve a sua formação no Legislativo Gaúcho, no Legislativo Nacional, no Congresso Nacional, e lá dentro do Ministério, na Casa Civil, ele está se perdendo nessas questões e anúncios que todos eles frustram a população. Por exemplo, quando comemoraram os 200 dias do governo Bolsonaro, foi anunciado que se traria um grande anúncio, uma grande solução para a economia nacional, a liberação do FGTS. Chegou na tarde, chegou na hora do anúncio, frustrou. Por quê? Porque tu não pode mexer num fundo de garantia por tempo de serviço do trabalhador da forma como eles estavam propondo. Eles não têm a habilidade política ou conhecimento técnico à busca da informação, à pesquisa daquilo que pode ser feito de uma forma criteriosa para que, de fato, quando dou anúncio, se apresente uma solução para a economia nacional. Falasse aí dos jovens neném, né? Nós temos os desalentados, nós temos a informalidade, nós temos os desempregados, somados, isso aí chega a 35, 40 milhões, talvez mais, de brasileiros. E qual é a perspectiva de uma nação onde a economia na última década ela teve o pior resultado em 120 anos? A economia na última década teve o pior resultado em 120 anos? Nenhuma. Quais são os indicadores de que a política que está sendo aplicada no governo federal desde janeiro, eles trarão essa reversão dessa tendência da estagnação, da perda, da deflação, do uso de toda a capacidade industrial que está estagnada? Qual é o empresário, qual é o industriário que vai investir se ele tem 35, 40% da sua indústria ociosa? Não existe fórmula econômica que traga uma resposta positiva para o Brasil. Bom, então, dentro dessa situação toda, nós temos aí os grandes debates nacionais, que é o armamento, temos a reforma da Previdência, que a mim particularmente frustrou e depois eu quero falar mais a respeito disso aí, uma reforma de Previdência necessária, devida, que o Brasil carece, mas como ela foi posta, ela é prejudicial ao Brasil mais uma vez. A ressaca política dessa reforma que está sendo hoje votada e está sendo aí, vai para o Senado e volta para o Congresso, ela vai ser desastrosa. então, eu não vejo a expectativa, a perspectiva de que nós tenhamos nas políticas e na condução dos assuntos nacionais, uma reversão do crescimento do país, do desenvolvimento e da geração de empregos. Infelizmente, nós temos aqui no município de Taps essa condição também. Nós temos aí na produção primária cada vez mais mecanizada, tecnificada e a tendência em todo mundo, em todos os segmentos, o não emprego em grande volume da mão de obra. E para o município de Taps, Walter, mais uma vez, como eu falei há pouco, eu entendo que mantido as condições atuais, mantido a produção primária, mantida as indústrias de arroz, mantido o comércio, o grande mote do município de Taps é através do turismo. Trazermos para Taps pessoas que tenham essa vontade de vir veraniar, de vir passar os finais de semana, nós temos que buscar através da iniciativa privada, em parcerias públicos privadas, com empresas que tenham esse conhecimento e com a mobilização em prol dessa ideia do empresariado do município de Taps. Em todos os segmentos, eu falo aqui de bares, restaurantes, de hotéis, de farmácias, em todos os segmentos, o comércio de roupas, de lojas, todos nós, nós temos que nos engajar a exemplo daquilo que é tão exemplar no Brasil, que é a Serra Gaúcha. Aquilo lá funciona 24 horas por dia, eventos, durante todo o ano, não é só no inverno, não é só no verão, é durante todo o ano, eventos e eventos e eventos para pessoas que venham participar e venham incrementar o comércio e trazer depois as suas famílias para o município de Taps. O turismo, depois eu quero falar muito da educação. Próxima pergunta, Voltaire Santos. Leonardo Petri, grande entrevista, grande audiência, quero agradecer realmente ao Leonardo Petri. Leonardo Petri, um dos personagens que eu também faço questão de levar é o Guilherme Petri, secretário de turismo, na última gestão, jovem protagonista, empreendedor, ele tem a Infinity, onde ele coloca sua festa, festa bomba, as pessoas seguem, ele é muito legal. O Guilherme Petri chegou a ser sondado, inclusive, para ser candidato em partidos, se falava que é vereador pelo PDT, outros partidos, se sabe, que gostariam de contar nas últimas eleições com o próprio Guilherme Petri. O Guilherme Petri, na sua visão, conhecendo bem seu filho, ele está deixando de fato a política para se dedicar integralmente aos seus negócios, para se dedicar integralmente à iniciativa privada, Leonardo? Voltaire, o Guilherme, e aqui eu quero trazer também o Bernardo, são os meus dois filhos, né? O Guilherme, ele tem, por natureza, ele é muito batalhador, ele é extremamente determinado, ele sabe fazer uma planificação, ele sabe executar aquele projeto, aquele, e fazer as mensurações, as correções necessárias, ele se adequa às necessidades e os percalços de vida, e ele já teve vários percalços da vida também, da sua vida empresarial, e ele é extremamente batalhador, assim como o Bernardo também, que tem um outro segmento, os dois desempenham suas funções, o Bernardo fora aqui de Itapes e do Rio Grande do Sul, dentro de um porto lá no município de Itapuá, que é ícone na exportação de produtos brasileiros, e é um porto privado e ele lá também tem a sua iniciativa e o seu desempenho profissional, que igualmente como o Guilherme, eles têm esse viés de serem extremamente batalhadores e determinados, capazes, produtivos, proativos e têm a sua função de fazer a superação dos percalços que todos nós temos aí, que é ainda mais quando se trabalha e se está no mercado competitivo, como é de eventos e do comércio exterior, no caso do Bernardo. Dito isso, o Guilherme, pela sua personalidade, talvez alguns lembrem, que nas eleições anteriores a 2005, onde eu concorri, ele sempre, ele e o Bernardo, um pouquinho menor, eles sempre participaram. Eles iam para a rua fazer a panfletagem junto com aqueles grupos de pessoas que fazem essa panfletagem. Eles participavam ativamente das carreatas com bandeiras e correndo e participando. O Guilherme, ele fez uma carreata que foi um percurso longo como toda carreata, toda ela correndo na frente com uma bandeira do PDT, trazendo, assim, aquela sua figura, aquela simpatia e aquele engajamento que ele tem com as questões do município de Itapos e também na política. de fato, ele tem esse viés, ele tem essa capacidade, ele tem essa fluência, a figura dele, dos dois, mas no caso específico do Guilherme, ele tem aquela figura, ele tem aquele conhecimento, aquele envolvimento que ele faz, mas ele foi sondado para participar como vereador, como, depois, como prefeito, como vice e ele sempre resistiu, primeiro, porque eu, o pai, sempre concorrendo e concorrendo e ele se somava a esse meu esforço, ele e o Bernardo se somaram muito ao meu esforço nas minhas campanhas e por parte do prefeito Silvio Tejada e Silvio Rafael. A empresa dele, que é a Infinity, ela está se expandindo regionalmente, em Camacuã, Sertão Santana, em São Lourenço, do Dom Feliciano, tudo isso aí faz com que ele tenha o seu envolvimento, junto com a atividade na Secretaria de Turismo e ele está com um viés de desenvolver, sim, a sua marca e o seu nome como empresário na região. A questão política de concorrer ou não concorrer, isso aí ele pode responder melhor do que eu. Eu acredito de que ele vai se dedicar cada vez mais à sua iniciativa. nunca deixando de contribuir para o município de Tapes, como sempre fez, sempre, sempre, sempre fez, nunca se furtou de participar, de debater, de construir, de buscar soluções na sua iniciativa e na sua pessoa, dentro do partido do PDT e em todos os segmentos. Então, eu acredito que o Guilherme, ele vá seguir o caminho da sua empresa. Mais uma vez, nunca se furtando de participar das questões do município de Tapes. Os meus dois filhos são filhos, assim, exemplares, eu tenho um orgulho muito grande de poder ter sido o pai deles e sou o pai deles, de vê-los crescer, se desenvolver com a cabeça e a capacidade que cada um tem nas suas áreas de atuação. Eu tenho uma gratidão muito grande por eles dois. e sempre pude contar com eles. E o município de Tapes, no Guilherme, na Secretaria do Turismo e no Executivo e no PDT, nós sempre tivemos, assim, ideias brilhantes e participações sempre muito de grande quilate para as questões que são inerentes da política. Vamos à próxima pergunta com o Voltaire Santos, direto de Porto Alegre. Programa Personagens de Tapes, hoje recebendo o vereador Leonardo Petri, aqui justamente na Lagoa TV. Então, não é, Petri? Olha, uma das principais reclamações que a gente recebe nas ruas, eu circulando pelas ruas, eu, Voltaire Santos, o outro jornalista, o próprio Tiago Fernandes, também, fazendo suas matérias, é sobre a questão da geração de empregos na cidade de Tapes. O que, de fato, Leonardo, dá para fazer para gerar mais empregos? A gente já sabe que a fábrica, muitos especialistas dizem que não tem mais demanda porque fica fora de um roteiro industrial. Mas o que, de fato, dá para se fazer por Tapes na geração do emprego? Temos aí a sala do empreendedor, temos uma outra série de oportunidades. O que que Leonardo Petri pretende fazer na questão do emprego para Tapes, na sua visão, Leonardo? Bom, essa questão do emprego, nós retornamos a ela e nós sabemos, assim, de que a economia nacional, a economia estadual, ela traz os reflexos para o município de Tapes. Eu sou essencialmente municipalista. Entendo de que, se nós tivermos a gestão daquilo que nós geramos, o município, os municípios, todos eles irão muito melhor, desde que haja a capacidade e a lucidez para fazer a gestão desses recursos. Como a economia nacional, e eu quero dizer aqui que a crise é no governo, se nós pegarmos aqui, estendermos os olhares aqui na volta, todas as empresas são muito bem geridas. não existe crise naquela loja, naquela farmácia, naquele escritório, nesta emissora. Existe, sim, uma crise de governo, que nós somos vítimas de vorazes arrecadadores e perdulares gastadores. essas políticas econômicas que não trazem um resultado para a economia nacional, ainda há pouco eu disse que nós temos a pior década em 120 anos na economia nacional. Esses desastres que são de fundo político, o golpe que aplicaram a Dilma, o interesse que teve nessa questão que foi muito bem explorada na política trazem resultados desastrosos na economia. Então, no município de Tapes, se nós tivermos a continuidade daquilo que está sendo feito, principalmente na educação. A educação é a forma da redenção das nações. da redenção do crime, do crescimento econômico de um país, do desenvolvimento social de uma nação é através da educação. E o município de Tapes, ele tem aplicado e tem se desenvolvido nas questões educacionais exemplarmente, maravilhosamente bem. Então, esse é um fator, a educação. A segunda é nós trazemos para Tapes mais uma vez o desenvolvimento das várias vocações que nós temos. Manter a produção primária e agregarmos a ela aquela indústria sem chaminé, que já é um jargão, todos nós aí ouvimos muitas vezes a indústria sem chaminé, que é o turismo, que é a nossa grande vocação concomitante com a produção primária. Nós temos a proximidade com grandes centros, nós temos a facilidade de acesso, até bem pouco tempo nós tínhamos aquela R.S. 717 que era um desastre, que nos causou uma perda de competitividade enorme. Muitas pessoas não entravam em Tapes, representantes comerciais, caminhões não entravam em Tapes em função das condições daquela estrada. Bom, está sanada e eu tenho uma preocupação com a manutenção dessa estrada. Então, se nós nos unirmos em torno dessa ideia também que é o desenvolvimento de Tapes no turismo, profissionalizarmos essa ideia, tratarmos gestores de turismo, desenvolvedores de turismo, políticas de turismo com o incentivo e a participação do poder público, mas com o protagonismo da iniciativa privada, nós, ao longo de pouco tempo, nós teremos aí essa reversão do quadro de desemprego no município de Tapes. Eu quero abrir um parênteses e dizer e aproveitar a oportunidade para reiterar aquilo que muitas vezes é tratado com um certo deboche aqui no município de Tapes como sendo uma questão eleitoreira ou eleitoral, que são os parques eólicos. O município de Tapes está, assim, no linear de termos o nosso primeiro parque eólico implantado aqui no município. Depende, mais uma vez, do investimento público que são as redes de transmissão que, infelizmente, nós não tivemos por parte do Estado, por parte da CE, esse investimento. Mas agora, parece que finalmente essa questão vai ser solucionada. E o primeiro parque eólico do município de Tapes, ele vai ter uma repercussão na arrecadação após o segundo ano de funcionamento de aumentar a nossa arrecadação em uma vez e meia. E eu tenho o propósito de ainda nessa legislatura de ter a apresentação de um projeto para que esses recursos, esses novos valores do município de Tapes irá receber através do primeiro, do segundo, do terceiro, de tantos quantos outros parques eólicos, no mínimo, 40% desses novos engenheiros, eles sejam resguardados através de lei em três ou quatro ou talvez cinco áreas que sejam relevantes. Recuperação de áreas degradadas, meio ambiente, turismo, qualificação e formação de mão de obra e na educação. De que forma? Dando a área aonde esses parques serão implantados, a área de relevante interesse econômico e daqueles recursos saídos daquele espaço, daquele local, 40% sejam destinados no orçamento para essas questões que é o meio ambiente, a recuperação de áreas degradadas, o turismo, a educação e a qualificação de mão de obra. São cinco segmentos que junto com as iniciativas, tantas outras dentro do turismo, de uma política consolidada de turismo, desenvolvimento do turismo profissionalizado, com estudo, com metodologia científica, com empreendedores em turismo, com os novos recursos, o município de Itapos vai começar a rodear. Mas, prioritariamente, ainda a educação. Sempre a educação. É muito frustrante para um professor, e eu sei de uma professora que foi aplicar umas provas no presídio de Camacuã e lá encontrou as celas com seus ex-alunos. E o paradigma, ou aquele contraponto, as salas de aula vazias. Celas e salas. Celas com os ex-alunos e as salas vazias de alunos. A política de desenvolvimento de uma nação de um município, de um estado, de um país, de uma comunidade de seres está intrinsecamente, basilarmente ligada à educação. Leonardo Petri, o PDT está há 16 anos com prefeitos na cidade. Dois mandatos de Silvio Tejado e vamos completar dois mandatos agora de Silvio Rafael. O PDT tem feito um brilhante trabalho, principalmente no que se refere saúde, educação, assistência social. Na sua opinião, quem são os nomes que podem concorrer a prefeito do PDT? Você se inclui neles, a gente sabe disso, falamos nisso na outra pergunta, mas quais são os outros nomes que você acha que podem surgir de uma maneira natural até para se ter uma disputa saudável interna, uma disputa sob o ponto de vista da construção, sob o ponto de vista intelectual, sob o ponto de vista da formação? o que o senhor acha sobre isso? Quais são os nomes que o PDT coloca à disposição para serem candidatos a prefeitos na cidade de TAPS? Voltaire, o PDT tem um capital político muito grande. Ao longo de anos e muitos debates e participações e nas administrações de 2005 até aqui, nós temos formado um quadro de filiados e capacitados, habilitados para buscar essa condição de concorrer a prefeito ou vice-prefeito como pré-candidatos no próximo pleito e nos próximos pleitos também. Eu já disse, já reafirmei aqui e tu me perguntou, eu me coloco à disposição porque eu me considero assim, com a experiência e o conhecimento e eu tenho a capacidade de ter um bom entendimento de o que é uma administração pública pelo que já vivi dentro do legislativo e pela minha vocação também. Entendo de que nomes eles podemos falar aqui do Paulo Moraes, podemos falar aqui do Leonardo, podemos falar de tantos outros aí, mas eu acho que ainda não é o momento assim, para trazermos essa nominata de pessoas habilitadas. Nós temos sim vários nomes e muitas pessoas habilitadas a fazer essa proposta de se candidatarem como pré-candidatos. E o PDT ele é um partido que ele é rico, como eu disse, no seu capital político. Então nós temos aí muitos nomes e na hora certa isso aí será apresentado e teremos aí então essa avaliação. maravilha. Walter Santos, mais uma pergunta. Leonardo Petri, ele é o personagem aqui de TAPES no programa de hoje aqui na Lagoa TV, quero agradecer ao Leonardo Petri. E a última pergunta que eu faço, Leonardo, e aí peço até para você dissertar sobre isso, como é que o Leonardo Petri foi parar em TAPES? Qual é a história? Como é que o Leonardo Petri da Serra Gaúcha, o Leonardo Petri que em dado momento vai para o Uruguai? Conta para nós sobre o teu protagonismo profissional, com o que o Leonardo Petri trabalhou antes da política em TAPES, o seu envolvimento com a tejada corporações, como é que o Leonardo Petri se apaixona pela cidade de TAPES? Essa é a pergunta. E depois, essa pergunta, depois da resposta, o Leonardo Petri vai chamar um rápido intervalo, em nome de Parador Pub 984745656 reserva no Parador Pub 36722222 é a teleemprega do Gudibar bem no centro de TAPES na frente da praça e também da igreja Nossa Senhora do Carmo e também na Ana Petri se esquecer do James Bauer que não praticia para quem está com dores nas costas da Kátia Eckert das lojas Oba, Oba e Kátia Calçados da Maison V da tua cunhada Verônica e colega também da Câmara de Vereadores Bom, Leonardo Petri nos conte, Leonardo tua relação com o TAPES como começa ela não termina mas como ela começou como é que TAPES fez bater mais forte o coração do Leo Petri? Bom, os meus pais são daqui eu sou neto da Cidoca da Cidio Albuquerque Jardim que era casada com o Carislau Jardim por parte de mãe eu sou neto do Emílio Petri e também sobrinho do Armando Petri então os meus pais eles são aqui de TAPES se conheceram num carnaval no clube Aliança era ali onde hoje é a casa de cultura na beira da praia e começaram a namorar e daí foram pra Porto Alegre o meu pai se formou em medicina a minha mãe também estudando e foram pra Canela e lá fizeram a vida profissional nós seis filhos nascemos em Canela mas o nosso vínculo com o TAPES ele sempre foi cada vez maior cada vez mais consistente depois o meu avô faleceu o tio Armando também faleceu o Mário veio em primeiro lugar ali pro Araçá depois veio o Juarez aqui pras Capivaras e eu estudante trabalhando em Porto Alegre trabalhava numa empresa que era uma subsidiária da General Motors uma distribuidora de peças da General Motors e quando concluí por lá eu vim pra TAPES e aqui em TAPES em 1982 83 eu tinha 22 23 anos tinha 23 anos eu vim aqui pra TAPES comecei a plantar arroz antes a soja e depois eu casei tive meus dois filhos e nesse vínculo com TAPES ele foi desde sempre os meus pais são daqui meus avós minha família toda ela originária aqui de TAPES mas o pai e a mãe se radicaram em Canela e nós então nos dividíamos entre Canela entre Porto Alegre no estudo e TAPES aqui nas Capivaras e no Araçá e com os vínculos familiares então então em 1982 com 24 anos eu vim pro município de TAPES e aqui constituí família e graças a Deus tenho participado e tenho vivido esse município aqui como sendo meu se não é o de nascimento aquela questão umbilical mas é onde eu tive a satisfação e as alegrias da minha vida e principalmente na pessoa dos meus filhos com quem eu tenho um orgulho muito grande tenho vários amigos a minha participação política ela sempre foi nunca foi no sentido de eu me promover pessoalmente eu sempre fui muito participativo muito engajado muitas vezes na Câmara de Vereadores as discussões lá causam algum desgaste mas eu sempre tive o viés do desenvolvimento do crescimento do desenvolvimento de TAPES para os tapenses e graças a Deus estou aqui adoro essa cidade eu acho que é um lugar assim aprazível com um futuro muito, 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 muito bom as condições para o desenvolvimento econômico e social todos eles são contemplados aqui pelo nosso município de TAPES basta nós despertarmos para superarmos aqueles ranços e começar a produzir para o coletivo para que nós tenhamos aí em torno de um projeto político um projeto de desenvolvimento econômico um projeto social mantermos aquilo que aqui já está tão bem consolidado e trazemos aí os meios e as formas para que TAPES se desenvolva cada vez mais a partir de agora quem sofre com dores nas costas dores na coluna e dores de cabeça pode procurar o quiropraxista James Bauer ele está anunciando um novo consultório que vai funcionar diretamente no Pontal Center prédio ao lado do Parador Pub na rua do Ministério Público e do Fórum passe agora mesmo e marque uma consulta anote o telefone e o WhatsApp 99677-8480 99677-8480 com a chegada do frio fique ligado na coleção outono e inverno da loja Moda Homem aqui em Camacuã e o atendimento diferenciado você encontra aqui na loja Moda Homem em Camacuã Moda Homem uma nova experiência um novo estilo além de ter um espaço amplo para atender seus clientes a loja Oba Oba trabalha com uma linha super variada de itens nós da loja Oba Oba temos também a linha de maquiagem e bijuterias tem uma linha de bebidas com vinhos importados amarula e whisky e lembrando a Oba Oba também é perfumaria e uma linha super variada de bazar com muitos efeitos e claro parcelamos suas compras e aceitamos todos os cartões lojas Oba Oba bem no centro de Itapes ao lado da rodoviária a loja Cátia Calçados no centro de Itapes é a nova parceira do programa Personagens de Itapes do jornalista Voltaire Santos na Lagoa TV a loja Cátia Calçados trabalha com Calçados da Cota Tanara Moleca Piccadilly Coloche e claro trabalhamos também com as bolsas maravilhosas da Raft loja Cátia Calçados a loja que entende as mulheres e os maridos como ninguém Leandro o seguinte quero uma pizza tamanho família para entregar ali em casa acabei de terminar o programa aqui sei que vai chegar bem rápida então pode ser a mesa frango chocolate branco e quarteiro valeu Leandro um abraço 3672 2222 a melhor pizza e o melhor x para o Good Bar diretamente do coração da cidade na praça Rui Barbosa essa você também Good Bar lanches restaurante e pizzaria pensou em roupa procure agora mesmo a loja Mistura Chique as últimas tendências da estação estão onde? na loja Mistura Chique pensou em elegância? pensou na loja? Mistura Chique pensou nas roupas de inverno? pensou na loja? Mistura Chique Mistura Chique bem no centro de TAP Existe sim a possibilidade de Silvio Rafael ser deputado Existe existe e existe a chance história hoje nós conhecemos um pouco do carnaval Marcos Vinícius Marquinhos vai ser candidato a prefeito pelo Progressivo se ele vai voltar para a memória ou até na atualidade não, não não se descarta não se descarta qualquer coisa quero então agradecer ao vereador Leonardo Petri e ao Voltaire Santos estou muito feliz de ter recebido no programa passado a gente recebeu o Garcês já passaram por aqui o prefeito de TAP Silvio Rafael o Marcos Vinícius Veira de Almeida deputado que fez mais de 4 mil votos na cidade hoje presidente do IP recente notícia já passou o Juarez Petri o Fábio Eckert o Fabiano Dumer presidente da Câmara de Vereadores do PP o Juruna o Garcês e agora o Leonardo Petri para encerrar quero uma análise tua sobre o Ciro Gomes justamente você é do PDT e o PDT já trabalha esta questão do Ciro Gomes como próximo candidato a presidente da república quero ouvir também sobre o PDT ter colocado já o nome nos bastidores do atual presidente do Grêmio Romildo Bolsar Júnior para ser Leonardo o candidato ao governo do estado o candidato ao Palácio Petri e para encerrar Leonardo te mandando um forte abraço olha eu infelizmente estou em Porto Alegre porque represento o presidente da FAMURS hoje num evento não pude estar aí contigo presencialmente no estúdio mas a gente está aqui hoje a tecnologia nos ajuda isso é muito importante é um fator determinante inclusive nas relações nos aproximam dos filhos tu bem sabes tem o Bernardo Guilherme que giram aí o Rio Grande do Sul Brasil e eu tenho certeza que a tecnologia aproxima vocês bom Leonardo para encerrar também além dessa análise do Ciro Gomes do Romildo do PDT estadual e nacional como é que está a vida pessoal do Leonardo Petri como é que está o coração do Leonardo está apaixonado novamente não está como é que está a vida pessoal do Leonardo Petri em tapos porque a gente sabe que sendo pessoas públicas as pessoas querem saber e tem muito carinho também por ti Leonardo um tripse fraterno abraço um grande beijo aí e boa sorte nas caminhadas agradeço por você fazer parte do nosso programa de hoje tá bom eu o Voltero Santos agradeço também ao Tiago Fernandes e ao Luciano fechamos aí com a resposta do vereador Leonardo Petri Voltero eu vou começar pela última pergunta o último questionamento que é a vida pessoal graças a Deus está muito bem bom de saúde tudo tranquilo tenho a minha experiência de 62 anos e meio tenho os meus filhos tenho a minha vida íntima e a minha vida particular está tudo otimamente bem com relação ao Ciro Gomes e ao Romildo Bolzã o Ciro Gomes ele tem se notabilizado no ED agora como um grande conhecedor das questões do Brasil economia macro mundial também todas elas ele faz uma análise e está sempre em todas as mídias colocando os seus posicionamentos eu tenho uma grande admiração e tenho uma frustração por não ter sido eleito mas talvez não tenha sido o seu momento e nós tenhamos que passar por isso que nós estamos passando para que logo ali adiante ele ressurja e tenha aí o seu nome melhor avaliado e com o conhecimento que ele está trabalhando muito Romildo Bolzã eu sou gremista tu também é gremista eu acho que ele como administrador como gestor do Grêmio ele tem sido aí muito bem com ótimos resultados tanto em campo como principalmente no clube em suas finanças e os seus recursos então eu acho que é um grande nome o PDT como eu disse há pouco é um partido muito rico temos aí Ciro Gomes temos o Romildo Bolzã aqui no município nós também temos grandes nomes excelentes nomes então o capital político do PDT é em cima dos nomes e dos seus filiados e eu acho que o PDT ele tem a condição de ser protagonista a nível de país e a nível de estado e vamos torcer para que esse projeto que a gente vem desenvolvendo aqui no município de Itapes de sentarmos em torno de uma ideia com todos os outros partidos também floresça e no finalzinho eu quero dizer de que ontem a última grande notícia a grande sacada do governo Bolsonaro foi de que falar em fome do Brasil se fala em bobagem eu quero dizer de que no Brasil diariamente 15 pessoas morrem de desnutrição fome desassistidos temos 7,2 milhões de brasileiros nessa linha de risco produzida pela fome Marcos Vinícius hoje na presidência do IP Saúde é um quilate aqui na nossa região lastimo que ele não esteja na Assembleia Legislativa que poderá que iria agregar muito mas eu acho que o momento dele está muito próximo e todos os que me antecederam aqui nesse programa todos eles contribuem eu espero ter contribuído e estou à disposição e coloco já de antemão à disposição para que seja esse material produzido hoje aqui e todas as outras situações eu estarei à disposição em prol do município de Tapes então um forte abraço aos tapenses um forte abraço aos as marcas que investem na consolidação agregados a um trabalho que é tão sério e tão produtivo e de tamanho que late como esse que está sendo feito pela TV Lagoa ao Tiago pelo seu conhecimento pela sua capacidade por agregar esse novo momento aqui da TV Lagoa às suas vivências ao Luciano que é um rapaz que está nos bastidores ele quase não aparece mas tem um papel fundamental então esse grupo de pessoas esse grupo de tapenses nós teremos aí os novos momentos e queira Deus que nós tenhamos as soluções buscadas através de um bom debate de uma boa construção e principalmente no atendimento das necessidades dos tapenses muito obrigado este foi Personagens de Tapes com Leonardo Petri gostaria de agradecer mais uma vez sua presença aqui no Estúdio Lagoa TV muito obrigado por nos atender e muito obrigado ao colega Voltaire Santos e a todos que acompanham o programa voltamos no domingo que vem com mais um Personagens de Tapes até lá era para ser o Silvio Rafael naquela eleição? não, não era era meu colega e amigo até hoje o Léo o Leonardo Petri aquelas pessoas que eu convivia muito mais de perto amigos parentes e tal tu acaba relegando eles e aí tu tem que pedir perdão por isso Marcos Vinícius Marquinhos vai ser candidato a prefeito pelo Progressistas aqui em Tapes na próxima eleição? provavelmente sim mas não na próxima eleição eu estou agindo com convicção dizendo não eu não participo eu não tenho por que sair chutando o balde jogando as coisas no ventilador como se eu estivesse fazendo um enorme gesto de honradez mas então Fabio não descarta um dia não estou falando nessa próxima eleição mas um dia uma candidatura até da família Eckert contigo não se descarta não se descarta qualquer coisa que tu vai fazer tu tem que tentar ser o melhor naquilo que tu vai fazer pode ser um motorista pode ser um jornalista um jornalista um agricultor mas tu tem que ser o melhor o Juarez Petri se desfilhou do PDT e foi realmente pro MDB essa história é verídica? realmente em janeiro ou fevereiro do ano de 2018 ano passado eu pedi a minha desfiliação do único partido que eu tive na toda vida que era o PDT que era o PDT como é que foi pro Juarez Petri que lutou pelo fim pela redemocratização é depois apoiar o Bolsonaro mas o Bolsonaro não é contra a democracia essa é a pergunta ele teve alguns momentos daí só quem conhece aquele debate lá no no Congresso Nacional que o cara acaba trocando o pé pelas mãos Fabiano Dumer vai concorrer a prefeito aqui em TAPES vai vai um dia um dia vai nessa ainda não vai tu me perguntou se eu vou eu disse que vou na próxima eleição e nesta próxima eleição quero ajudar a TAPES quero ajudar a TAPES hoje eu não tô tô no PSTB pretendo até o final do ano já de encaminhar a carta já e ir me desfazendo e ir saindo fora praticamente da política 99% dos ex-companheiros não sabem disso agora vão saber através da TV Lagoa eu me nego a participar num partido que eu tenho um presidente dessa qualidade por isso eu saí do PP existe sim a possibilidade de Silvio Rafael ser deputado existe 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 e existe a chance história hoje nós conhecemos um pouco do cartão Marcos Vinicius Marquinhos vai ser candidato a prefeito pelo progressismo se ele for voltar na memória ou até na atualidade não se descarta não se descarta qualquer coisa é não se descarta